Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal com o quadro de sobrevivir. E hoje estamos abordando um assunto muito importante, que é sobre ansiedade. Uma das participações especiais é a psicóloga Eliane Souza. Ela é formada pela faculdade Rui Barbosa, especialista em atenção à saúde da pessoa idosa. Atualmente fazendo formação em terapia de família e casal pelo Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais. Eliane, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Também está conosco a psicóloga Marilsa Vieira. Ela é também graduada pela faculdade Rui Barbosa, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Marilsa, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. As perguntas, a pergunta que não quer calar, Marilsa, o que é ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo frente a uma situação considerada como perigosa. Então é uma sensação apreensiva diante de uma situação vista como perigosa. Muitas vezes a ansiedade, ela serve como proteção. Por exemplo, se eu preciso atravessar a rua, eu vou me preocupar em levar-se de um carro para não ser depelada. Então ela está me protegendo. Essa preocupação está me protegendo. O problema é quando ela começa a atrapalhar várias áreas da nossa vida. Os sintomas começam a ser frequentes e desconfortáveis o suficiente para atrapalhar a nossa vida. E aí é necessário procurar ajuda especializada para lidar melhor com essa emoção. Eniane, explica para a gente quais são os principais sintomas. Os principais sintomas da ansiedade são os sintomas físicos. Taquicardia, suor excessivo, medo, preocupação excessiva com o futuro. E muitas vezes são preocupações que não há algo ali no presente, na realidade, que fundamente esse medo. Então o indivíduo com uma ansiedade exacerbada, na maioria das vezes, ele está no passado e no futuro. Ou seja, com medo de que alguma coisa ruim que aconteceu no passado venha a se repetir no futuro. E aí acaba que ele não vive o presente por causa dessa preocupação com algo que pode nem vir acontecer. Só complementando, só complementando o que a gente falou, geralmente esses pensamentos catastróficos de que algo muito ruim vai acontecer, não acontecem. Então a pessoa se preocupa excessivamente, deixa de viver o momento presente, imaginando mil situações ali na cabeça que tem pequena probabilidade de acontecer. Então é importante prestar atenção também aos sintomas relacionados aos pensamentos, com a qualidade desses pensamentos. Uma pergunta que muitas pessoas às vezes podem ter uma dúvida. A ansiedade tem tratamento? Sim, a boa notícia é que a ansiedade tem tratamento. Pode fazer um tratamento com intensiva ou terapia e, se for necessário, também com medicação ou com psiquiatra. Sim. Eliane, existe a necessidade de procurar atendimento médico? Você consegue esclarecer um pouco para as pessoas? Porque as pessoas acham em si que tomar remédio, por exemplo, para maduro, doida, a pessoa já está no extremo. Qual é o momento exato da pessoa entender que precisa de um medicamento para ser um auxílio? Pronto. Isso é muito relativo e vai de pessoa para pessoa. Se ela tem sintomas muito exacerbados, que acabam atrapalhando justamente ela nas esferas da sua vida, é importante sim que ela busque o tratamento psiquiátrico para que o médico possa estar recebendo a medicação necessária para diminuir os sintomas. Então, isso vai depender do caso. Se estiver com sintomas muito exacerbados é importante, porque a terapia, a psicoterapia é importante, aliado ao tratamento médico, medicamentoso. Mas, se o indivíduo vai buscar psicoterapia, ele está com sintomas muito exacerbados, muitas vezes a terapia pode não fazer o efeito que ela faria se ele estivesse tratando também os sintomas e eles estivessem menos frequentes. Então, depende muito, isso é relativo, depende da avaliação do psicólogo, depende de todo um contexto. Exatamente. Na terapia, a pessoa vai aprender estratégias para lidar com essa emoção, enquanto a medicação vai ajudar no sentido de minimizar as sensações físicas que são tão desconfortáveis. Quando a pessoa já vai com zero e controlar os sintomas físicos, a medicação vai dar essa criada, enquanto na psicoterapia vai ensinar estratégias para lidar com ansiedade. Porque, muitas vezes, quando o paciente chega com sintomas físicos tão graves, exagerados, eles acabam nos concentrando para aprender coisas na terapia. Então, é melhor que eles fiquem mais comprimos fisicamente, para, cognitivamente e emocionalmente, ele aprender outras coisas também. E quando ele tirar a medicação, quando ele interromper o tratamento com a medicação, ele já sabe a estratégia que foi aprendido na terapia para lidar com uma ansiedade. E qual é uma dessas estratégias que vocês podem passar para as pessoas que estão nos assistindo? Que existem estratégias para várias coisas que nós sabemos. E qual é a estratégia que vocês podem passar para as pessoas? Eu oriento sempre, nos meus atendimentos, uma mudança no estilo de vida. Por exemplo, se uma pessoa que tem ansiedade, ela não está acostumada a fazer atividade física, eu recomendo. Se ela puder fazer, claro, vai ter uma avaliação também profissional, para saber se ela pode fazer atividade física, para que ela inicie a atividade física que vai ajudar a minimizar os sintomas de ansiedade. Eu oriento também que ela desacelere um pouco, por mais que o dia a dia seja corrido, que a pessoa às vezes diga que não consegue, ter um tempo para descansar, para fazer uma meditação, para tentar aprender a respirar melhor. Mas é necessário fazer escolhas. Se você quer ter uma melhor qualidade de vida, é necessário uma mudança no estilo de vida. E desacelerar também pode fazer parte dessa estratégia para diminuir a ansiedade. A psicoterapia também vai ajudar. Vai ajudar também a pessoa a aprender a respirar melhor. Geralmente, quando a pessoa está ansiosa, ela não presta muita atenção na respiração. Ela começa a respirar mais infegante. e isso aumenta o quadro de ansiedade. Eu oriento também que preste atenção à qualidade dos pensamentos. Como eu falei no início, a pessoa ansiosa, ela começa a ver vários pensamentos catastróficos, disfuncionais, e ela vai acreditando que aquilo é verdade e vai se deixando levar por essa emoção. Então, para um pouquinho, observa o que é que você está pensando. O que você está pensando tem grandes chances de acontecer. Como eu falei, geralmente não tem. Então, você vai colocar outros pensamentos mais alternativos no lugar para que você vá se sentindo melhor. Sim. Tem um tempo para ser também, muito importante para se cuidar, pensar, avaliar. Isso, eu sempre digo isso também, porque nós vivemos em uma sociedade que acaba exigindo muito de nós. É estudar, é trabalhar, é dar conta de casa, família, fazer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes a pessoa tem que fazer tudo muito bem. Tudo que a pessoa desenvolve, ela tem que fazer muito bem. E aí, é muito difícil a pessoa não ficar ansiosa com isso. Por isso que eu digo, desacelerar tem um tempo para você, tem que descansar, um tempo para fazer também atividades prazerosas. Faz parte também de um tratamento para a ansiedade. Eliane, explica para a gente a música em si. Ela ajuda na ansiedade? Sim, com certeza. Como Marisa falou, existem diversas estratégias para lidar com a ansiedade. E no processo psicoterapia, o indivíduo vai identificar quais são as estratégias que funcionam para mim. porque não é uma estratégia que funciona para um, que vai funcionar para todos. O que vai funcionar para cada um decidir sobre ele, sobre o contexto em que ele vive, sobre o que faz sentido para ele. Então, se na psicoterapia o indivíduo identifica que a música vai ajudar ele a lidar com a ansiedade principalmente de crise, então sim, é um recurso que pode ser utilizado aliado às outras estratégias que a gente já trouxe aqui. Marisa, explica para a gente na gravidez afeta muito o estado da criança? Se eu conseguir explicar um pouco para os gestantes. Pode afetar sim, né? Mães que passam a gestação com um estado muito ansioso, muito estressante. Quando os filhos nascem, tem grande probabilidade de ele ser mais ansioso, mais estressado, mais agoniado. Então, por isso que é importante que durante a gravidez, geralmente os hormônios estão ali a flor da pele, as emoções mudam muito. É importante que tenha um tratamento adequado para essa emoção. É uma pergunta muito importante que eu queria fazer também para a Eliane é como fazer para não descarregar a ansiedade da vida. Existe um público muito grande que nós conhecemos que qualquer problema, qualquer ansiedade a gente desconta na comida e a gente sabe que existe depois alguns problemas lá na frente que podem ocorrer. Isso. O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa que tem ansiedade ela acaba não se conhecendo e por isso encontra na comida uma forma de lidar com esse sentimento. O que não quer dizer que não há outras estratégias e é na psicoterapia que ela vai conseguir identificar e descobrir essas estratégias que fazem sentido para ela. Então, atividade física, ouvir música, conversar com alguém são estratégias que ela pode utilizar no lugar da comida. Porque utilizar a comida como estratégia pode trazer outros problemas como desenvolvimento de transtornos alimentares. E isso acontece muito também com o público jovem. Sim. Falando sobre o público jovem eu vou pegar um engajamento aqui e vou perguntar para você Eliane como que funciona essa ansiedade no público jovem? A gente que tem essa ansiedade tem às vezes uma vida tão corrida assim como tantas outras pessoas mas nesse público específico do jovem o que você pode dizer para a gente? Hoje os jovens além dos conflitos internos que muitos jovens na adolescência até adulto jovem passam existem muitas coisas que precisam dar conta muitas demandas estudo, família e às vezes muitos desenvolvem ansiedade não reconhecem os sintomas e passam por dores por sofrimentos sem saber o que está acontecendo mas como a gente falou lá no início existem os sintomas que podem facilitar nessa identificação da ansiedade sim uma das perguntas também importantes que as pessoas costumam de fazer eu pedi a Mariluza para estar respondendo o que fazer para livrar totalmente da ansiedade qual é o macete? não existe macete para se livrar totalmente da ansiedade porque como eu falei no início a ansiedade ela faz parte da vida então você não vai ficar 0% de ansiedade nunca o que você pode fazer é aprender a lidar melhor com ela aprender estratégias para lidar melhor com ela para que ela não prejudique a sua vida mas zerar totalmente não tem como e não é bom porque o medo como a Mariluza falou o medo ele nos defende ele tem esse papel também de fazer para que a gente não se coloque em situação do medo então ficar sem isso é perigoso estamos chegando no final da nossa entrevista e eu queria perguntar para vocês o que vocês podem dizer para quem está sofrendo de ansiedade buscar tratamento tratamento para a ansiedade é muito importante para quem sofre consiga lidar melhor com esse transtorno Mariluza autoconhecimento quando você se conhece você tem condições de fazer mudanças para ter melhor qualidade de vida muito obrigado pela participação de vocês foi muito bom estar aqui nessa entrevista com vocês e elas vão explicar um pouquinho como o Instagram delas é o que te afeta nós estamos no Instagram então se vocês tiveram alguma dúvida que a gente sabe que é um tema bem amplo podem nos mandar direct que nós teremos o prazer de responder a vocês siga-nos no Instagram nossa rede social sempre postamos vídeos textos para ajudar a lidar com os conflitos da vida e não se esqueçam de se inscrever nesse canal deixar seu comentário aqui embaixo compartilhar com todos seus amigos deixar seu like até o próximo vídeo e Deus abençoe vocês e Deus abençoe e Deus abençoe